Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari, e hoje eu tô aqui no Kinoplex, no Kinoplex do Fashion Mall pra assistir a pré-estreia de Dona Sheila e um quê? De Mona Lisa. Gente, eu tô muito animada, tá todo o elenco aqui dos dois filmes e também a galera da Faz Art que veio prestigiar. Eu tô muito animada, hoje vai ser um dia incrível, então bora pro vídeo. Então, gente, agora eu tô aqui com a Dona Sheila, né? Com o Guilherme Carvalho, que faz a protagonista do filme Dona Sheila. E aí, Guilherme, como é que tá sendo? Tipo, a gente não assistiu ainda, mas tá animado pra pré-estreia? Como é que tá? Ah, muito, muito animado. Pela primeira vez a gente vai se ver na tela do cinema e o Dona Sheila é um projeto que deu bastante trabalho, então assistir esse projeto vai ser muito realizador. Eu acho que pra mim, mais ainda pro nosso elenco, pro nosso diretor, pras nossas atrizes. Enfim, gente, vai ser muito bom. E fala aí pra galera que quando sair, Dona Sheila, pra eles assistirem tudinho. Sim, pessoal, assistam tudo porque o Dona Sheila vai sair no canal demais, tá bom? Hoje é pré-estreia e logo em seguida ela estreia no YouTube, tá bom? Obrigada, Guilherme. Ah, nada, Mari. Obrigado a vocês. Vamos porra, calma aí. Pedro Henrique Correia de Orleans, Quintanilha! Então, gente, agora eu tô aqui com a Neide Lira e ela escreveu um quê de Mona Lisa, a peça, né? E fala aí, como é que tá sendo agora ver a peça que você escreveu no cinema? Tipo, como é que tá sendo? Olha, tá sendo aquela emoção maravilhosa, né? Porque eu sou autora de teatro. De repente o mundo evolui, evolui, evolui e a gente vê uma coisa que a gente... É complicado. Você é nova, você tem a tua geração e eu a minha. É muito bacana ver o que eu escrevi pra teatro ser transformado pra essa geração de vocês. É uma surpresa pra mim também. Porque eu confio no que estão fazendo, então agora eu tô aí só pra conferir, mas eu sei que eu vou bater muita palma. E você tá animada pra assistir o filme? Com certeza, mais que animada, tá? Essa geração promete. Obrigada, Neide. Posso conhecer seu apartamento? Conhecer meu apartamento? Então, gente, agora eu tô aqui com a Fernanda Gal, que faz a Madalena, no Q de Monalisa. A gente não pode falar muito do personagem, né? Se não dá spoiler. Mas fala aí, o que você tá achando? Como é que agora se vê no cinema? E como é que é o personagem? Pode falar um pouquinho. Nossa, olha, a Madalena, ela trabalha, ela é gerente da Monalisa. Ela é muito próxima da Monalisa. Ela quer muito bem da Monalisa. E participa um pouco de toda essa história, essa trajetória que ela tem em relação aos homens. E tem uma pimentadinha no final aí pra você. Uma surpresinha. Surpresinha básica, que a Madalena vai dar uma ajuda aí pra ela. Fiquem ligados. E pra mim é muito diferente estar nas telonas, né? Porque nas telinhas a gente tá, mas... E eu morro de vergonha de me ver. Então, gente, agora eu tô aqui com a Gabi. Ela faz a Monalisa na websérie 1Q de Monalisa. E fala aí, está animada pra ver no cinema, como é que tá sendo? E fala um pouquinho da websérie também pra eles já entenderem e ficarem ligados. Tô muito feliz de estar aqui no canal de mais, aqui na pré-estreia. A Monalisa é uma mulher apaixonada. A websérie, ela fala um pouco sobre os encontros e desencontros dos ex-namorados, das relações dela. E acredito que muita mulher vai se identificar com a Monalisa. Ela tá maravilhosa. Olha a sua perna, seu peito, seu cabelo. Você é linda. Inclusive, inclusive eu tô saindo com ele. Então, gente, agora eu tô aqui com a Aline Azevedo. E ela faz a minha avó na Dona Sheila. Como é que essa novinha pode ser minha avó, né? Também pensei a mesma coisa. Mas fala aí como é que foi fazer esse papel de avó, de velha maluca, né? Porque ela é meio pirada. Fala aí, como é que é essa avó? Então, gente. Assim, tudo é caracterização, né, Mariana? A gente tem um trabalho todo de voz. A gente tem um trabalho de corpo. Eu tenho um trabalho de figurino. E, assim, é sempre uma satisfação muito grande trabalhar com vocês. Fazer esse filme. Nossa, assim, tô muito, muito, muito feliz. Pessoal, muito obrigada. Gente, eu tenho certeza que vocês vão amar esse personagem tanto quanto eu. Porque é muito engraçado. Eu acho que vocês não estão preparados. Mas, enfim, fiquem ligadinhos. Porque daqui a pouco o Dona Sheila é um canal de mais. Beijo. Pedro Henrique, Ana Júlia. Antes de irem pra escola, não esquecem de vir aqui ajudar a vovó a mexer no Tinder. Então, gente, agora eu tô aqui com o Rafael Gualande. E ele faz o meu pai. Você não ouviu? É meu pai. Tem muita cara de ser seu pai. Eu vejo a semelhança. Eu vejo. Num que é de Mona Lisa. E fala aí, Rafael, como é que é fazer esse personagem? Fala um pouquinho do seu personagem. Quem é ele? O que ele faz? Cara, então, fazer o personagem do Ulisses foi diferente pra mim. Mas é um pouco da minha realidade, né? Porque eu acabo malhando e pensando muito em dieta e essas coisas. Mas eu não vivo pra isso. Mas trabalhar com essa galera toda, com o pessoal que eu conheço, amigos. E com essa produção maravilhosa foi diferente. E foi um ambiente de total harmonia que eu quero trabalhar mais vezes. Já estão me propondo aqui e é isso, hein? Então fala aí pra galera assistir um quê de Mona Lisa quando sair. Então, olha só, galera. Fiquem ligados. Vai sair um quê de Mona Lisa. Vocês não podem perder e assistam todos os episódios que vocês vão se amarrar. É isso. Obrigada. Beijo. Então, gente, agora eu tô aqui com a Grazi Luz, que é a diretora, foi quem dirigiu o quê de Mona Lisa. Mais ou menos. Tem uma parceria com Quentin Luz. E fala aí, como é que tá sendo agora assistir a Dona Sheila e o quê de Mona Lisa no cinema? Você achou que isso ia acontecer algum dia? Não, não achei. Essas coisas só Márcia Romão pode proporcionar pra gente. Produção Márcia Romão é incrível. Não, e todos os dois trabalhos estão incríveis. Eu acho que todo mundo deveria assistir no canal demais, tanto Dona Sheila quanto Mona Lisa, porque realmente tá incrível e tem muitas cenas de gargalhadas. Vocês vão amar. Então, gente, o Grazi Luz falou, tá falado, né? Obrigada, Grazi. Então, gente, agora eu tô aqui com o Ivan Rios. E por incrível que pareça, quando a peça, o quê de Mona Lisa saiu, ele era todos os personagens, né? Tipo, a Mona Lisa era a Gabi e ele era todos os personagens. Os três homens e a mãe, que era um personagem muito engraçado. Mas na temporada você fez o Carlos. Fala aí um pouquinho como é que foi fazer esses três personagens e depois fazer o Carlos. Como é que foi? Na peça foi muito interessante, que eu tive a oportunidade de fazer todos os personagens junto com a Gabi. Eu fazia os três ex-relacionamentos dela, a mãe e a empregada. E agora, na série, eu tô fazendo o Carlinhos, que era um menino feio na adolescência e que se tornou um homem bonito e que mexeu muito com a Mona Lisa e ela se reapaixona por ele. Chama aí a galera pra assistir um que a gente me analisa no canal demais. Galera, venham assistir. A série tá incrível, tá muito linda, muito bem produzida e vocês vão se divertir muito. Mas você me dispensou e aí rolou o loirinho. Ah, rolou o loirinho. Então, gente, agora eu tô aqui com o Miguel Costa, que vocês já conhecem. Meu irmãozinho, meu primo, meu tudo. E, gente, ele faz o meu irmão. Olha isso. Ele faz o meu irmão, na Dona Sheila. Fala aí, Pedrinho, Pedro Henrique, Pedro Henrique, Correia de Orleans. Então é isso. Fala aí um pouco do seu personagem, como é que foi gravar a Dona Sheila. Ó, foi muito bom, uma experiência única. Pedro Henrique é muito engraçado. Podem esperar cenas muito engraçadas com ele. Sempre apronta muito com a Dona Sheila, né? É, faz parte. Fica de cabelo branco por causa dele. É um personagem muito engraçado, vocês vão amar, pode ter certeza. Valeu, Miguel. Valeu. Você vai pular, moleque? Vem, mano. Vamos pular, calma aí. Pedro Henrique Correia de Orleans, Quintanilha! Mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu é que te pergunto o que você tá fazendo aqui. Como você descobriu? Como que eu descobri? Como que eu descobri? Meu amor, na escola que você estuda, eu já sou veterana. Quando você vem com a farinha, eu já tô com o fubá pronto. Tá. Tá? É isso que você me responde? Pedro Henrique, passa pra casa. Se você me pular dentro desta piscina, eu viro a sua cara pras costas. Então, gente, agora eu tô aqui com uma pessoa que vocês já estão careca de ver no canal demais, o Gabriel Felipe. Fala aí, Bel, o que você tá esperando agora? Agora você vai ver e assistir Dona Sheila e um quê de Mona Lisa no cinema, é isso mesmo? No cinema, cara, que bizarro. Eu tô, assim, ansioso porque, tipo, eu não vi nada. Eu tava viajando, tava gravando, não fiz absolutamente nada. Não sei o que que pode vir, o que que não pode vir. Tipo, eu tô muito ansiosa. Cara, deve tá incrível ir no cinema. Eu acho que ele é o mais perdido, ele não sabe nem o que que é o quê. Eu não sei nada. Eu não sei de nada, absolutamente nada. Então, fortes emoções. Mas tá animado? Tô muito. Ah, então tá ótimo, né? Obrigada, Gabriel. Nada, eu que agradeço. Posso conhecer seu apartamento? Conhecer meu apartamento? Mas você me dispensou e aí rolou o loirinho. Ah, rolou o loirinho. Ela tá maravilhosa, olha a sua perna, seu peito, seu cabelo. Você é linda. Inclusive, inclusive eu tô saindo com ele. Minha mãe sempre diz, Monalisa, minha filha, cuidado com os homens. Dá de primeira certo perdê-los. Eu dei. Não adianta o que empresta, homem gay, Monalisa. Vi-a-do. Vi-a-do, Mona. Tem que ser. Bota na sua cabeça.